Aça e Pai da Paz do Jesus Cristo, que nem a gente cresceria o único musical da Arpa Cristã, Glória a Deus, Aleluia, aceita o perdão de Jesus. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho, para receber o nosso diário no canal no Youtube, eu sou o psíquico do Carlos Alves. A nossa mensagem de hoje fica em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo, Glória a Deus, Aleluia, 20, que diz, Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele, o Amém, para a Glória de Deus, por nós, Glória a Deus, Aleluia. O Amém, Aleluia, final da oração, Aleluia, e da confissão do cristão, expressa sua confiança no amor e na fidelidade com Deus, e na certeza das suas promessas, é a voz da fé, Aleluia, reafirmando a verdade imutável do Evangelho de Cristo, e identificando-se com Ele, Glória a Deus, Aleluia, o Senhor Jesus Cristo é chamado o Amém. Então, que nesse dia você esteja preparado para dizer Amém. Senhor, eis-me aqui, Maranata, agora vem Senhor Jesus, Senhor, nos fortaleça na caminhada, nos dê força, porque nós queremos continuar seguindo o alvo que é Ti, Senhor. Aleluia, não tem pastor nem presbítero, o nosso maior pastor é o Jesus Cristo, foi Ele que pagou o alto preço na cruz de Calvário, para me libertar e para te libertar. Ele é o único que pode trazer a cura, a salvação e a libertação. Então, Aleluia, que nesse dia você continue aceitando o Senhor Jesus Cristo a cada dia, até a sua vida gloriosa. Aceite o Jesus Cristo, que é o Muita Glória, arrependa-se dos pecados. Aleluia, medite na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque tem muitos falsos profetas nesses dias atuais. Que o Senhor conceda a graça nesse dia, em nome de Jesus, que a sua família esteja nascendo da vontade do Senhor Jesus Cristo, que a graça da cura e libertação, transformação e renovo, que o Senhor seja e esteja no centro da vontade do Teu querer. Que a graça do Senhor esteja com todos nesse dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém.